Fala, galera linda do meu coração! Shailene! Pra quem não conhece, meu nome é Karol Brasolinho. Deixinha estar aqui, então já pode seguir lá, já pode deixar um like, um comentário, que eu tô sempre aqui nos comentários de vocês. Gente, estou aqui com... Mariene! Olha! Voltamos e já voltamos com... Hoje vamos fazer uma pequena trollagem com a galera. Por isso que a gente tá falando baixo, porque além de ser duas da manhã... Deixa eu só... Vamos pegar aqui, ó, pra gente ter uma ideia. Duas horas e trinta e quatro minutos, vocês estão conseguindo ver? É, duas horas e trinta e quatro minutos. E a gente decidiu fazer uma mini trollagenzinha com a galera, com nada mais, nada menos do que tripofobia. Sabe aquelas coisas que muita gente tem muita agonia? Já tem muitos vídeos no YouTube... Gente, vai muito, muito, né? Muita gente, muito bonelo, muito bonelo na noite. Tem vários vídeos no YouTube das pessoas acordando os outros com essa tripofobia no cu. Na real, a tripofobia é a fobia. E nasce de nada? Não tenho a mínima ideia. Eu nunca vi. Não precisa se acordar com o rosto todo... Nossa! Então, tem vários vídeos no YouTube com isso, que é acordar a pessoa. Mas eu acredito que se eu chegasse na Maria e colocasse o negócio no rosto dela, ia acordar. Então, o que a gente vai fazer é o reverso disso. A Maria já vai saber. A gente vai fingir que a Maria acordou com isso no rosto. E aí, vamos acordar... É uma de atrina, porque... Maravilhosa, né? Novelas, filmes e assim, séries, Netflix... Pode contratar, que temos aí o nosso contrato de 2021. Vamos recapitular. E aí, a gente vai acordar eles. Vou chamar o João, dizendo que a gente precisa levar a Maria para o hospital, porque ela está com isso no rosto. A gente não sabe o que aconteceu lá. Mas antes, a gente precisa fazer esse negócio no rosto. Eu fiz um na Julie Molina, que ficou muito bom. Porém, hoje eu não tenho todos os materiais. Mas tudo bem, a gente vai fazer de um jeito personalizado. E eles estão dormindo, então eu vou fazer aquela coisa meio... O que aconteceu aqui? Não estou entendendo e tal. Imagina se eu tiver que estou fobida. Nossa, não pensei nisso. Imagina a pessoa... Sei lá, o que será que quem tem... Só dá agonia, será? Acho que sei lá. Ou será que você vai passar mal? Acho que vai passar mal. Você acha? Bom, então daí teremos um problema. Mas acho que não, esperamos que não. É. Mas tudo bem. Vamos começar a nossa make artística em Maria Emerson. Então, galera, sentamos aqui. E os produtinhos são... Os produtinhos. Esse aqui nem usa, que é o látex. É, mas é isso aqui, né? Que é aquele que eu usei para fazer a trollagem com você da queimadura. Que legal, quero nem lembrar. Tem uma espada também e dois tipos de sangue. Tem sangue e um pretinho, que é a queimadura, mas que para a tripofobia fica maravilhoso. Que dá um efeito de... E sombra? A gente vai ter que usar sombra, alguma coisa assim? Hum, depende. Para deixar mais laranjinha. Depende. Na Júlia eu tive que botar, porque ficou tipo brancão. Sabe? A pele mais moreninha. E você está, né? Da praia. Está com sol. Pessoa chique. Bom, qualquer coisa eu vou lá, busco rapidão. Tipo assim, ah, tudo bem. Eu sou no do João, gente. É verdade. Eu posso entrar com o trator. Emburrar a cama que ele não vai ver. Exatamente. Então, bora começar. Vem, enquanto a Carol foi lá pegar as coisas, eu sem querer derrubei um pouco de tinta em mim, ó. Meu Deus, não posso ficar sozinha nunca, véi. Ela está vindo. Bom, então galera, já estou aqui com a minha make artística, a espatulinha e a minha modelete, que neste momento também será a câmera. Estão me vendo no ângulo bem bom, meu Deus. Ih, branquinho, branquinho. Está gelado. Nossa, eu pensei agora se eu não devia fazer no teu pescoço, que é mais... Porque você está morena. Ai, morena da praia, né, menina? Uma coisa mais praiana. Uma coisa bem gelezeira. Vamos ter que tacar a base nesse negócio depois, mas tudo bem. Pior que você é dez vezes mais branca que eu. Mas eu acho que é pra mim. Oxi. Não. É? Ah, é branco. Percebemos que sim. E aí, vocês estão me vendo no ângulo que eu pareço de uma carta que eu vou. Ai, morena. Imagina alguém acordar pra beber água. Ia ser engraçado, mas eu ia estar aqui tipo as duas mega num salão de beleza. Agora eu tenho que passar uma água. Vou buscar água. Uau, gente. Aí. Parece uma pinta gigante. Gente, está muito diferente do tom da minha pele, né? Uma coisa mais maconjaxon. Gente, eu estou amando. A Maria está muito blogueira. Eu fui lá buscar água e ela aqui batendo papo com vocês. Meus amigos. Tá. Aí agora eu aprendi que tem que passar uma água assim, ó. Pra ficar mais perto da pele. Ó. Carol makes. Ó, dá uma mudada com a água, né? Né? Ela fica mais... Tipo, engrena. Eu gosto. Galera, seguinte, ó. Passei a aguinha. Agora eu passei uma base. Passei só um pó. Eu não vi ainda. Vou te deixar, ó. Uh. Aí eu passei um pó. Acho que vou ter que passar mais um pouquinho aqui na frente, né? Pra ficar de frente mais real. E agora vamos começar a fazer os furinhos. Parece que é muito desproporcionar o meu rosto. Dá agonia, né? Eu fiz isso pra mim também. Então, galera, agora estou aqui com o quê? Tcharam. Um palito de dente. Leite quente que a gente... Leite quente que arde o dente da gente? Tchê. Leite quente que é... Ai! Leite quente que arde o dente da gente, Tchê. Gente, tu fica muito boa na gulsa. Eu adorei. Ai, meu Deus. Já pode visitar minha terra? Bah, sério? Pode. Tchê, eu estou muito agoniada com o meu rosto. Dá muito... Tipo, é muito estranho. Me avisa se doer, tá? Tá. Ai. Bem pequeninas? Ai, gente. Essa eu fiz grande. Meu Deus. Mas tem que ser bem pequeninas, assim. Gente, só um detalhe. Que a gente está zoando que é o meu sotaque. Não estou zoando porque... Sim, gente. Ela que tem sotaque. Eu que falo assim, Tchê. Meu Deus. Que bolas pequeninas. Mas o que você vai colocar dentro dessas bolotas? Acho que vamos botar o sangue e o preto, sabe? Gente, eu amei. Olha assim. Olha assim de longe. Olha, o pior é que de longe está muito bom. Na câmera está meio claro ainda. Mas pessoalmente aqui está... Está divino. Está divino? Não, Tchê. Duas e meia da manhã. Está divino, gente. Tá. Vamos começar a pôr, então. O sangue. Que deselegante. Deselegante. Gente, está muito bom. Eu amei. Olha que inteligente. Ainda vai ter o outro lado do pincel. Eu vou botar o sangue aqui. Para botar o sangue. Cara, improvisações. Ficou muito bom, amei. Agora vamos para o sangue, né, meu? O sangue, né, meu? Olha, mas dá uma agonia de verdade, né? Catapim, mas que agonia. Mas que dá uma agonia, né, Tchê? Não dá agonia. Ah, não consigo ver isso, não. Pera que tem muita gente que comenta nos meus vídeos que tem agonia da Tami. Gente, a Maria não viu. Ela vai ver só agora. Ficou muito bom, tá? Ó, um, dois, três. Eu vou virar a telinha para ela ver. Pode ver? Pode. Vem, parece um formigueiro. Está muito bom. Gente, dá muita agonia. Catapimbas. Catapimbas. Nossa, eu amei. Ficou, né? Sabe o que está aparecendo? Hã? Sabe? Eu vou ter que te mostrar a foto. Do quê? O vírus do Covid. Eu te mostrei a foto, tem a mesma cor. Não ficou muito bom. Bom, né? Eu amei também. Agora é a hora de... Agora é a hora do desespero. É verdade. Que assim, o que eu pensei? Pensa comigo. O João está lá no quarto que a gente dorme, né? Os meninos estão no quarto deles. E a Camila está no quarto da Maria. E eu posso chorar? Ah, não. É que estragou a minha. A gente começa a correr calada. Não, aí o que eu pensei? A gente largar a câmera no corredor e começar a entrar em desespero. Obviamente a galera vai acordar. Eu vou até dar uma batida no João para ele. Eu chego aqui primeiro. Eu vou para o seu quarto correndo. Não, eu acho que a gente fica no corredor. Entendeu? E daí a galera chega, porque senão a gente não vai conseguir ter a reação de ninguém. Verdade. Então vamos fazer isso. Para lá. Antes de tudo, não esquece de deixar o seu like. Comentem os vídeos que vocês querem ver aqui com a Maria. Estou grudando na galo dela. E se inscreve nesse canal maravilhoso. Bora lá, bora lá. Só uma observação. Que a gente... Que a Maria encontrou o vírus do Covid. Que ela falou que parece... Parece mesmo. É verdade. É inspiração. Fiz uma boa... Um vírus do Covid ótimo. Tripofobia não foi muito bom, mas o vírus do Covid ótimo. Olha o outro dançado. Gente, coloquei a câmera aqui. Quarto do João. Quarto dos meninos. E quarto da Camila. Eu vou botar meu celular aqui também. Um, dois, três. Me ajuda, Carol. Como é que eu vou tirar isso do meu rosto, velho? O que é isso, Maria? Me ajuda. Mano, está queimando? Não sei. Olha o que é isso, velho. Meu Deus. Para, para, para. Olha isso. Olha o rosto dela. O que foi? Meu Deus, eu estou apavorada. Ai, meu Deus do céu. O que é isso? Maria, eu sei. Eu falei com isso no rosto. Está queimando? Está doendo? Está fazendo alguma coisa? O que é isso? Não sei. Meu Deus, velho. Dá muita agonia. Nossa, nossa. Ai, mano. O que foi? O que foi? O que foi? Esse mofo aqui? O João não sabe. O João não sabe, filho. Eu controlei ele. Ele também fez a mesma coisa. Bom, gente, mas você... Eu trolei o João, ele fez a mesma coisa. Ele meteu a mão no meu rosto. Gente, mas vocês acharam que era o quê? Volta dormir. Ah, sei lá, né? Eu vou ler de bom de longe. A Maria, vamos lá. Acordei com isso aqui. Eu falei. Ou é um ataque alienígena. Gente, está parecendo um ovo. Você não achou bom? Gente... Vai dormir, João. Não vai, João. Ninguém te convidou. Posso falar não? Olha aqui. A galera, a trollagem é com os outros. Vermelho e verde. Não é verde, é preto, tá? Gente, olha. Não é vermelho. Você não foi convidado para essa trollagem. Não, não é verdade. Ou ele fez a mesma coisa. Eu fui trollar ele lá na minha casa. Ele fez a mesma coisa. Ele meteu a mão na minha... Assim, ó. Ele fez uma coisa com a Maria. Pior que ele só saiu do quarto, olhando assim e falou. Eu sei que é mentira. Gente, mas ninguém tem essa coisa. Camila, você faz medicina. Camila, você já viu alguma coisa assim na sua medicina? Não. Acordei assim? Não. Se fosse tipo assim, ó. Uma verruguinha, um negocinho, você falava. Agora... Uma... Vai dormir, ninguém me chama. Vai, vai, vai. Vai, é isso, meus amores. Eu espero que vocês tenham gostado. Quem ficou até o final, comenta a hashtag susto, que eu vou deixar um coraçãozinho para todo mundo. Fechou? Beijo muito pra vocês. Tchau, tá? Tchau, galera. Tchau, neném. Tchau, neném.